Ao tratar do tema respeito, ele cita Michael Jordan em uma breve e significativa passagem. Bom, em seguida a gente vai começar a leitura então desse primeiro livro que nós escolhemos juntos, eu, Vladimir e Abrivi, que é Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. E esse livro que tem... ele é um livro diferente, porque ele tem a apresentação e os comentários do Bernardinho. Esse projeto, na realidade, ele veio de uma pergunta de uma amiga muito querida, né, a Abrivi. Ela perguntou pra mim, tipo, como é que tu faz pra ler teus livros, né? E aí que me veio a lembrança que faz tempo que eu não escuto um livro, porque eu não tenho os títulos disponíveis, os títulos que eu quero. Inclusive na minha casa tem muitos títulos que eu ainda não consegui, porque geralmente era uma outra pessoa que fazia o favor de ficar lendo pra mim alguns capítulos, né? Foi o que eu respondi pra ela. E aí, de pronto, surgiu essa ideia dela... Sabendo que o Selmo é um amante dos livros, a gente projetou um livro na voz do Selmo, né? E esse projeto criado na realidade, através da voz do Selmo Júnior e, se Deus quiser, com mais voluntários também, trazer títulos que a gente quer poder ler, né, e transformar eles em áudio através de voz, tanto do Selmo quanto de outros voluntários. Fiquei muito feliz com o convite e já era consumidor de audiobooks e alegria também de poder proporcionar pra quem é cego, pra quem é deficiente visual, também outras opções de ler, da leitura, né, de cultura. Tchau, tchau.